Em reunião realizada ontem, quarta-feira, dia 27, na cidade de Rondonópolis, o Comitê Gestor de Crise decidiu retirar a obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados, sendo mantida apenas algumas restrições. O novo decreto deve ser publicado em breve. Ficou decidido pelo decreto que o uso obrigatório de máscara segue nas escolas para crianças de 5 a 11 anos de idade, tendo em vista a baixa procura pelo mesmo público para a vacinação contra a Covid-19. Rondonópolis tem um público-alvo nessa faixa etária de aproximadamente 24 mil crianças, mas apenas 17 mil estão imunizadas. Também segue sendo obrigatório o uso de máscara nas unidades de saúde do município e para as pessoas que possuem algum tipo de comorbidade. A gente percebe que na região começa-se a flexibilização dos decretos no uso de máscara. Nós seguimos acompanhando para ver quais as cidades da região que também farão alteração nos seus decretos.